A síndrome de Down é uma condição que ocorre quando uma pessoa tem um cromossomo 21 a mais ou parte de um cromossomo 21 a mais. Algumas características são comuns nas pessoas com síndrome de Down, como os olhinhos puxados, uma tendência a maior ganho de peso, a baixa estatura, um tônus muscular menor do que nas outras pessoas, a prega palmar única e algum grau de deficiência intelectual. Pessoas com síndrome de Down também possuem um maior risco de hipotireoidismo, de demência na velhice, de artrite e doença coronariana congênita. Até os 30 ou 40 anos, as pessoas com síndrome de Down costumam ter uma aparência mais jovem, mas se você tiver dúvida, pergunte, porque um adulto com síndrome de Down não vai gostar de ser tratado como adolescente e um adolescente com síndrome de Down não vai gostar de ser tratado como criança. Bom, a partir dos 35, 40 anos o quadro se inverte e as pessoas com síndrome de Down começam a envelhecer de forma mais acelerada. A demência é geralmente relacionada ao Alzheimer. De fato, como podemos observar nesse quadro, na população típica, 10% das pessoas tendem a desenvolver o Alzheimer, enquanto isso acontece bem mais cedo nas pessoas com síndrome de Down por volta dos 40 anos. A qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down depende de uma série de fatores, como o amor da família, o apoio da sociedade, a estimulação precoce, os cuidados de saúde que envolvem profissionais da área médica, da área de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, educação física, fonoaudiologia e por aí vai. Além disso, a qualidade de vida envolve o direito à participação nas atividades normais da vida, como escola, lazer, as atividades familiares e até o trabalho. Por fim, a qualidade de vida também depende da liberdade de escolha, a qual todos nós temos direito. Bom, por que que na síndrome de Down a prevalência de Alzheimer está aumentada? Isso acontece porque o cromossomo 21 carrega o gene para a proteína precursora do amiloide e essa proteína, quando se acumula no cérebro, causa envelhecimento precoce do tecido, perda de conexões entre os neurônios e com isso aparecem problemas como dificuldades na memória, perda de habilidades, redução da capacidade de realizar atividades comuns, maior irritabilidade ou apatia, pode acontecer maior a agressividade e até depressão. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o Alzheimer não é uma condição que precise obrigatoriamente aparecer em uma pessoa com síndrome de Down, assim como ele não vai obrigatoriamente aparecer em uma pessoa típica que envelhece. A partir de setembro, eu estarei dando uma aula semanal sobre a nutrição e a suplementação na síndrome de Down. O objetivo é discutir com os pais e os profissionais de saúde os últimos estudos nas áreas de fitoterapia, suplementação, nutrição e medicina automolecular. Eu vou deixar um link aqui embaixo caso você tenha interesse em saber mais sobre esse projeto. Um grande abraço!